Murica, 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 Rússia! A profissão Baturashi, Rafa Mocariari, Edsono! Joga, Kusaka! 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 Amorci, Amorci, Amorci! 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 Quais a luz aí? PS, GS, GS! GS, 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 GS! Kusaka! 대 Hoodie,10, Bramex, Hellen as well Wow! Kusaka! Dja, dallotarê! Finna da faixer aposteuh Mandeu O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?